Em banheiro, era em frente ao espelho, que chorando você me disse não passa de hoje. É a última vez que eu vou caminhando até a igreja, é a última vez que eu vou atrás ao meu irmão. Cheguei ao meu limite, de hoje em diante eu não quero mais, não me deram oportunidade. Porque se eu adorar vai começar tudo de novo, se eu adorar eu vou sentir aquele fogo que queima a minha alma, me faz sorrir, me faz chorar. E desse jeito eu não consigo te deixar, porque se eu adorar eu sei que o céu vai se abrir, se eu adorar tudo de novo, 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 de novo. É a última vez que eu vou caminhando até a igreja, é a última vez que eu vou atrás ao meu irmão. Cheguei ao meu limite, de hoje em diante eu não quero mais, não me deram oportunidade. Porque se eu adorar vai começar tudo de novo, se eu adorar eu vou sentir aquele fogo que queima a minha alma, me faz sorrir, me faz chorar. E desse jeito eu não consigo te deixar, porque se eu adorar eu sei que o céu vai se abrir, se eu adorar tudo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E a única solução pra resolver essa história é deixar-nos trabalhar. Sinta ele aí, renovando a você, renovando a mim E a única solução pra resolver essa história É deixar de usar a olhar Porque se eu adorar, vai começar tudo de dor Se eu adorar, eu vou sentir aquele dor Que teima a minha alma, me faz sorrir, me faz chorar E desse jeito eu não consigo te deixar Porque se eu adorar, eu sei que o céu vai se abrir Se eu adorar, eu vou sentir aquele dor E a única solução pra resolver essa história É deixar de usar a olhar E a única solução pra resolver essa história